Eu não acredito no Facebook, redes sociais ou outras tecnologias que estejam a acabar com a democracia. A democracia é uma base fundamental da organização da maior parte, ou de uma parte importante do mundo, particularmente do mundo ocidental, e acho que o valor da democracia é reconhecido. Eu acho que o distanciamento entre as pessoas, particularmente das gerações mais novas e a democracia, que vimos, por exemplo, nessa taxa de abstenção que tivemos no nosso país recentemente, tem mais que ver com, bom, terá que ver com vários fatores de certeza, mas um deles é a consequência. Eu penso que hoje não é nada evidente em que é que o meu voto tem um resultado prático na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Eu penso que isso é muito culpa do sistema, digamos assim, e a classe política tem uma responsabilidade, penso que temos todos em conjunto, mas tem essa, porque tornou muito do que é a democracia em lutas pelo meio e não pelo fim, não é? Todo o sistema partidário e provavelmente os políticos em si não são, em última instância, os últimos culpados, são só o produto do sistema que nós temos. Portanto, os meios digitais, se é alguma coisa, permitem muito mais facilmente, ou podem permitir muito mais facilmente, uma democracia muito mais participativa, muito mais consequente. Se nós pensarmos, por exemplo, no custo logístico de tempo e de dinheiro, propriamente dito que é organizar um referendo, ou mesmo uma votação, e da simplicidade com que isso pode ser feito com meios digitais que hoje estão à nossa disposição e que só não ouvem da vontade política de os implementar, então vemos que hoje a internet e as tecnologias de comunicação poderiam ser uma ferramenta excepcional para haver um ciclo de feedback muito mais rápido sobre aquilo que está a acontecer, sobre o que as pessoas querem. Nós já vimos exemplos de sistemas em que temos outros casos, que é o distanciamento entre o programa eleitoral e aquilo que é depois executado, não é? Eu hoje tenho de votar num político ou num partido que eu acredito que vai implementar aquilo que ele tem no seu programa e que poderá ou não implementar e poderá ou não implementar por bons e por maus motivos. Mas provavelmente fazia mais sentido que eu ajudasse com o meu voto a determinar o programa e que depois tivéssemos, se calhar, até uma terceira entidade que fosse responsável por executar, porque no mundo dos negócios nós vemos que nem sempre quem tem as ideias, por exemplo, para um novo produto, são as melhores pessoas ou as melhores organizações para o pôr a funcionar no mercado. E, portanto, hoje nós temos tecnologia que permite tudo isso, mas nesse sentido o sistema ainda não se adaptou. Voltando ao tema das fake news e todos os fenómenos que nos têm preocupado em relação à formação de opinião, de facto, antigamente as pessoas tinham muito poucas fontes de informação e por isso tinham talvez menos volatilidade nas opiniões, mas, francamente, as opiniões ou a opinião pública continuava a ser, entre aspas, manipulada por quem tinha a capacidade de disseminar uma informação que fossem os jornais, os políticos ou quaisquer outros. Portanto, não acho que tivéssemos mais propensão para isso. O que, de facto, ainda não aconteceu e há um amadurecimento que falta às pessoas em geral e que virá com o tempo é a capacidade crítica. Antigamente, se eu lia dois ou três jornais, eu conseguia formar facilmente a minha opinião sobre a linha editorial daquele jornal, sobre o pensamento daqueles jornalistas e, portanto, já conseguia, por um filtro ou pelo menos, ser mais ou menos cética em relação ao que lia porque tinha uma ideia do que é que estava por trás. Hoje, com dezenas ou centenas de fontes de informação, eu não tenho essa capacidade. E, portanto, tenho de fazer duas coisas. Um, as plataformas em si e já há iniciativas nesse sentido que poderão regular e poderão ajudar-me com a tecnologia a ter essa opinião facilitada. Dois, eu tenho de ser muito mais crítico e tenho de entender muito mais que porque eu agora tenho acesso a muita informação, ela não passa a ser nem de mais qualidade, nem mais isenta. E, portanto, tenho de ser crítico, tenho de pôr em causa aquilo que me dizem, tenho de procurar fazer-se calhar um bocadinho o trabalho que, tradicionalmente, era feito apenas pelos jornalistas e que agora, de facto, com esta democratização do acesso à informação, tem de ser feito pela própria pessoa. Eu vejo bons sinais de que se ganha essa consciência, infelizmente até os dramas que têm havido. Há pouco referiu que, de facto, alguns dos políticos, ainda por serem talvez até de uma geração anterior, não estão com tanta facilidade nas novas plataformas, mas vemos também o oposto, não é? Temos vários casos de políticos hoje proeminentes que têm demasiado acesso, aparentemente, às plataformas e que as usam de forma quase abusiva, digamos assim, ou excessiva. Mais uma vez, eu acho que isso não tem um mal em si, acho que mais comunicação não prejudica, desde que nós tínhamos o espírito crítico certo. E, portanto, eu acho que o sucesso para o sistema democrático está em, outra vez, sensibilização e mudança de atitude das pessoas do ponto de vista do espírito crítico que têm em relação à informação que lhes é apresentada e também de entender que, tal como no negócio de mídia que falámos há pouco e em muitas outras atividades, a política não tem por que não ser interativa na medida em que a tecnologia o permite agora e que não era possível no passado.